Pessoal, vocês estão ligados que o Free Fire já entrou em manutenção velho, sim, daqui a pouquinho vai sair pra gente a nova atualização que vai adicionar novo mapa, novo modo de jogo, novo personagem, o hiato velho, e tudo isso vai ter aqui no canal, daqui a pouquinho assim que eu terminar de atualizar, já vai ter vídeo sobre o novo personagem, já vou comprar ele, já vou mostrar tudo sobre essa atualização velho, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já ativa o sininho, que daqui a pouco vai ter vídeo sobre tudo dessa atualização velho, o novo, a nova incubadora, vou pegar aquela skin velho, Nossa, a skin tá muito fera, nova skin da VSS, nova skin da AN, vou comprar tudo e vou estar mostrando tudo aqui pra vocês, beleza pessoal? Então já ativa o sininho aí e até daqui a pouquinho quando atualizar, beleza?